Boa tarde, gente. A gente tá com o primeiro peso. A gente vai provar. Eu vou provar uns sucos agora, que eu nunca tomei. Vamos ver como você vai achar o sabor. Sucos são exóticos? Não, sucos exóticos de Belém de Pará. Não tem igual o sabor, gente. Isso compara com São Paulo, né? Né, amor? É, são sucos bem diferentes. A Anabella também vai provar. Vem provando as minhas cobrinhas aqui. E a Anabella é bem sincera, ela já vai dizer se é bom ou não, né, Ana? Tá vendo aí o cardápio? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, filha. Então, ó, galera. A gente já vai provar aqui alguns aí, ó. Bacuri, Graviola, Taperebá. O Chico. Aí, ó, turma, hoje vai ser suco. Os meninos estão aí também, doidos pra provar um suco. Pacerola. Qual que é esse, Chef? Cacau? Cacau. Cacau. Esse é cacau. Experimenta aí, Priscila. Anabella. Isso é gostoso, né? É bom. É bom? Esse é o que faz chocolate. É o do chocolate, na verdade, não. É. Cacau faz chocolate. Tem gosto de maracujá. Tem gosto de maracujá? Tem gosto de maracujá? Muito bom? Meio azedinho, mas não é bom. Não? Não. Manda bala aí. Qual é o próximo? Nossa, é tapereba. 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 Passa pros meninos provarem aí, que eles vão provar. Nossa, uma delícia esse. Esse é bom? É. Deixa eu provar um pouquinho também depois. Nossa, uma delícia. Esse é redinho. Bem gostoso. É? Pega o próximo. Maravilhoso. Arasá. Arasá. Passa pra turma aí. Tem gosto meio... é gostoso, mas ele tem um negócio diferente, né? É diferente. Estou só explicando, sabendo explicar o quê. Ó, deixa pra lá esses copos que vocês já tomaram. Como se entupisse o nariz, esse. É? Sério? Alguém já falou isso pra você? Deixa eu ver. Não, eu vou se entupir o nariz, esse. Minha dedinha. É uma tentação de me entupir o nariz. Não gostou? É de cupuaçu. Hã? É de cupuaçu. Deixa eu comprar. Ah, essa cupuaçu é a minha preferência. Como você teve essa descrição aí? Eu senti a mesma coisa. Viu? Top nariz, né? Ele trava. Ele trava a garganta. Não, não. Qual que é esse, Pri? Cucuaçu, esse é maravilhoso. De cupuaçu? É, esse é muito bom. É, é tropical. É de maratulha. É de maratulha. Olha como quer. Agora, açaí tropical. Não sei. Calma, menino. Desculpa o açúcar. Esse eu não gostei muito, não. É açaí mesmo, puro, né? Aham. E o maracujá embaixo. É. Não mistura, não? É um pouco meio quente, assim. Ele não se mistura? Acho que dá pra tomar no frio. Deixa eu ver, deixa eu ver. É meio quente mesmo. É? Dá pra tomar no frio. Deixa eu ver. Nossa, é diferente. É, buruti. Buruti? Buruti. Açaí com maracujá. Esse é buruti. Buruti. Ah, esse eu não gostei não. Parece que tem um pouco de pimenta. Pimenta que não tá dando mais gosto. Deixa eu ver. Eu não gosto de pimenta. Parece uma comida gelada, né? Como se fosse uma pimenta meio gelada, né? Mas não é ardida. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, pela cara, né, Pri? O que você tá olhando? Não, não. Tô provando mesmo. Sabor. Hã? Tucumã esse, amor. Ele lembra um pouquinho de pimenta mesmo. Tucumã. Aqui, ó. Tucumã. Esse eu não gostei não, mano. Parece que ele é meio estragado. E ele tem uma sensação de gás também. Parece que tem gás. Esse tem um bolinho. Né? E esse? Esse é buruti. Buruti? Buruti. Buruti. Esse é gostoso, eu gostei. Esse é bom. É muito bom. É azedo. É azedo. Esse é muito bom. Não gostou? Eu gosto de alguma comida. Deixa eu ver. Eu também tô lembrando algum gosto, mas eu não sei que gosto. Eu tô conseguindo mingau. É mingau, não é mingau? Mas é bom. Uxi. Hã? Uxi. Uxi. Uxi esse. Uxi. 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 Eu não gostei. Você não gostou? Por quê? Não, esse não. Parece que tem pó de café, né? Deixa eu ver. Tem pó de café? Não. Não? Ai, esse limão bolão. Nossa, ele é forte mesmo, hein? Não. Isso aqui é aquele negócio que a gente come lá na comida, no arroz, não é? O quê? Aquele negócio que põe na cozinha lá, que tem um espinho dentro. O quê? Não é piqui? Não é piqui? Não é piqui? Tem um gosto parecido. Gente, mas é muito rica as culinárias do Belém, né? E essa daí? Marcurinho. Marcurinho. Esse aqui eu gosto, gente. Esse eu adoro. Ai, é bacana. Esse é bom. Fechou? Ó, eu vou pedir um pra você que eu não sei o nome, mas... Esse aqui é gostoso. Esse é muito bom. Aqui, ó. Uau. Até agora o meu preferido foi o poço. Meu Deus. Nossa, é bom. Qual? Eu sei o nome, mas agora... Márcio, mostra o copo que ele sabe. É o poço, mãe. Eu gostei dele, sim. Parece um queijo, né? Deixa eu ver. Queijo com a comida amigável. Murusi. Esse é Murusi. Lembra minha infância. Quer um de Murusi. Quanto? Um copo de Murusi. Esse aqui é qual, Fri? Do grande. Não, daquele normal, médio. É. E o teu, Fri? Essa é de Murusi. Murusi. Quer um desse também? Ela quer também um desse? Dois? Dois. Dois. E você, Gabriel e Ri? Cupuaçu. Gabriel de Cupuaçu. 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 E você... Caso eu vou aqui. É esse aqui, ó. É esse aqui. Murusi. Esse aqui é Araçá. Esse aqui é Uchi. Esse aqui é Udumã. Esse aqui é Udumã. Esse aqui é Udumã. Esse aqui é Udumã. Ela não gostou de Udumã. Não gostou de Udumã. Gostou de Udumã? Gostou de Udumã? Murusi. Qual é esse daqui? Udumã. Qual é o Murusi? Não, eu quero Murusi. Murusi mesmo. E o Puaçu você gostou, né? E o Bacuri? E o Taperbá? E o Taperbá. Taperbá também é bom. É, minha filha. Vai de Murusi. Vai de Taperbá. 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 Fala o nome. Taperbá. 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 Quero de Taperbá. Taperbá. Tá, fala pra ela então. Eu vou querer o de Taperbá. Tá. Eu quero o de Murusi. Ô galera, esse suco aí que a gente provou agora aqui ó. Esse suco é da Barraca da Lu. Então se vocês vierem aqui... É o box 03. É o box 03 da Lu. Então se vocês vierem aí galera... Pronto. Tem doce também. Eita. Tá feliz hein Priscilo? Você tá comendo hein meu. Comendo saudavelmente né gente. Saudável. Frutas, coisas saudáveis né. Frutas típicas. E também a gente tá adquirindo... Cultura. Cultura. Isso aí. A gente tá adquirindo cultura. Olha essa visão. Da pra comer com tapioca enrolada também né. Dá pra comer com tapioca enrolada também né. Esse eu já achei um pouco doce, mas é bom. Tá bem docinho esse hein. Mas eu prefiro a castanha, eu gosto de coisa menos doce. É bom. Tem temperro. Gente, é esse camarão aqui que eu gosto ó. Olha como patata. E você tá onde Pris? Eu tô aqui no mercado de peixe. Esse aqui ó. Hummm. Não tem cheiro ruim não. Só que esse camarão tá caro gente. Tá R$70. É débito amigo. É R$70 o quilo né. R$70 né. R$70 né. R$70 né. R$70. R$70. Muito bom hein. É isso que eu gosto. Camarão. A barata do mar. Só que hoje não. Hoje não. Hoje vai ser daquele ali ó. Camarão a barata do mar. Só que hoje não. Bora lá. Bora embora? Hoje não. Bora embora então. Obrigado patrão. Pois eu mando a galera vim comprar com você aí viu. Dá vontade. Como é seu nome aí na feira? Valdir. Compra com o Valdir aqui galera ó. O Valdir vende os camarão aí da hora aí ó. Esse aqui é o nosso gigante da Malásia. Eita péss. Da Malásia? Péss. Parece que tá pesquinha na feira. É o camarão que veio da Malásia pra Cavapeira. É pesquinho cara. 1977 que eu mando vim pra Cavapeira. Olha. Foi introduzido aqui em 1979. E ele tá aí? Tá aí nesse rio. Olha cara. Amarão da Malásia. O camarão da Malásia. O camarão da Malásia. O camarão da Malásia. Que gigante cara. Vocês não veem isso aqui em lugar nenhum. Só aqui mesmo na mercado aqui. Isso aqui é o famoso bichê. Aqui no mercadão do... Ele tá quanto? Tá de 70. 70. 70 ao quilo né? Vem comprar aí na barraca do meu amigo aqui. Como é que é o seu nome mesmo? Valdizão. Valdizão aí ó. Ixi a bateria acabou. Grande abraço viu gente. Não deixa de curtir nosso vídeo não. Olha a gente. Ó galera. Vamos levar aí ó. Vamos levar aí ó. Checa. Compramos peixinho. Agora a gente vai comprar um coentro. Que eu não achei coentro no mercado. Aí eu vou pegar aqui na feira. Coentro. E olha que legal aqui. Eles falam que tem uma mistura. Ó. Cebola. Limão. Tomate. Pimenta de cheiro. Pimentão. Tá vendo? Limãozinho. Olha que legal. Bem criativo né? Vamos levar pra então. Bora. Ô galera. Não sei se vocês estão ligados. Mas aqui em Belém tem um docinho. Que você não encontra ele nem em São Paulo. Nem em Goiás. Nem em lugar nenhum. Que é essas orelhinhas aqui ó. Na verdade elas são bem grandes. A turma vai comer aqui. E sinceramente os salgados aqui do Pará são bem diferentes galera. E é bem gostoso. É bem assim. Bem macio. Bem folheado. É outro mundo. É outro nível. É outro nível. É outro nível de salgado aí. Ó galera. Isso aqui pai. Isso aqui é o que? Isso é legal de você comer quando você vem aqui. Come pra você ver. Eu sou apaixonado por esse negócio. Sou apaixonado por isso aqui galera. Então galera. Então galera. Estamos indo pra casa. Awww. Por que? Queria ficar mais na feira. Mas a gente tem que ir embora. Porque a gente comprou peixe. E o peixe pode estragar. Aí a gente vai ter que ir embora agora pessoal. E a gente finaliza com aquela orelha maravilhosa. Que a gente comeu lá né. Aham. Um salgado que a gente sabe que não tem em nenhum outro lugar no país. Se vocês souberem onde que tem aquela orelha maravilhosa. Deixa aqui. Então é isso galera. É mais uma viagem. Mais um vídeo pra vocês que estão inscritos no nosso canal. Se você ainda não é já se inscreve. E vamos lá. E vamos lá. Tchau, tchau.